É por causa da luz Eles mostram a história de Desmond explicando o que aconteceu antes dele entrar lá para o estergo As motivações que levaram ele a fugir da fazenda dos assassinos Obviamente aqui o Edson está escrevendo uma carta a Cláudia falando sobre tudo o que aconteceu E bom, antes da gente ter entrado ali na Black Room, o engraçado é que eles haviam comentado sobre a Lucy Que eles já haviam enterrado ela num local lá numa igreja E... só isso Ah, Constantinople Oh, coisa linda Vamos lá, né? Agora que o show começa Oh! Para quem estiver se perguntando, eu não estou jogando em 1080p Porque quando eu fui tentar jogar em 1080p Teve uma queda gigante de FPS Então eu tive que jogar em 900p Mas aqui está no máximo, tá galera? Puxa saco ele, né? Safado, safado, 50 anos, safado Pedofilia, pedofilia é o caralho, safado Que porra, eles também meio exageraram, né? Na... na... na característica da Cristina Que puta que pariu, hein? Grazie dear boy Não tem que falar Não tem que falar Não tem que falar Ah, isso aí é lenda Ó, prestem atenção Ele conversa sobre a... a biblioteca de Masiv com o Yusuf E o Yusuf alerta ele, né? Claro, de que ela foi trancafiada por mais de 300 anos Então, o que que... o que que... Gente, o que que vocês devem prestar atenção É que Altair até esse ponto ele já era um cara muito famoso Por toda a Europa, por toda a Ásia E assim, é... é... Vamo raciocinar, vamo Só pegar o filme, hein? Eita, agora sim Agora sim Isso, filha da puta Me atinge, vagabundo Te ajudando Vamo roubando a pessoa Descala essa porra Que é mais chato do que não Vocês vai nem ideia Bom, eu não vou entrar, né? Eu vou mudar uma passeada aqui Porque eu sei que essas missões são chatas Então... então mesmo sem a Hulk Blade Vamos... dar uma viajada aqui, né? Por Constantinopla Vamo fazer algumas coisas aqui, ó Cê vê, galera Eu acho que é melhor voltar mesmo Porque eu tô querendo muito usar a Hulk Blade Eita! Eu consigo dinheiro pra comprar um novo armamento, né? Vamo conseguir de um jeito, né? Um jeito muito nobre Do jeito da... 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 Igual do povo brasileiro, não é não? Cara, é sim, hein? Conseguiu Nossa, um pontinho de vida Seu azar é que eu joguei essa bosta, vagabundo Agora cê vai ver Ei, Yusuf, pera aí, Yusuf Deu erro aqui O invés de vocês notarem É que tipo, a movimentação do Ezio Comparado aos outros jogos Ela é muito lenta no Revelation Veja e aprende, Nelcio Nós chamamos isto A hook and run Não, cara, só vê e só vou aprendendo Agora sim, hein? Agora sim Agora não, agora... Agora eu vou fazer o furtúncio aqui na... na cidade Ah, moleque Agora sim, hein? Parkour, hein? Parkour da boa Essa cidade é minha Essa cidade é minha Não tem ninguém aqui Nossa, esse assassinato foi 10 de tag Uou O que que é isso? O que é isso? Vai 60 segundos, né, Vinicius? Chegar lá em cima Porra, vai logo, Vinicius Pera aí E se você não é inscrito no canal É só você clicar no botão inscrever-se E depois ativar o sininho Para receber os nossos vídeos na atualidade E para ficar sempre por dentro dos nossos novos vídeos E se você não é um inscrito da MasiF News Mas mesmo assim está passando e gostou do nosso trabalho Por favor, deixe o like aí no vídeo Que você vai estar ajudando pra caramba o nosso trabalho, beleza? E é isso aí, galera